E muito boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com.br Bariri Rádio Clube, também você que nos ouve através dos 570M da Clube. Tarde, já quase noite desta quarta-feira e nós estamos aqui novamente na cidade de Itaju, mais especificamente na Câmara Municipal de Itaju. Você se lembra, na última segunda-feira nós estivemos aqui, porque a população não estava podendo entrar na Câmara para acompanhar as sessões camarárias. Na segunda foi a última sessão ordinária do Legislativo aqui de Itaju e nós estivemos aqui porque o pessoal não podia entrar. Havia uma determinação aí da própria Câmara que não autorizava essa entrada. Pois bem, a sessão da segunda-feira não teve término, ela acabou sendo suspensa por algumas questões internas e hoje, quarta-feira, é dia de sessão extraordinária para continuar os assuntos que estavam sendo tratados na segunda-feira, na sessão ordinária do Legislativo. E, surpreendam-se vocês ou não, o público foi autorizado a entrar na Câmara Municipal. É claro, como eu disse, com um número reduzido de pessoas, 12 pessoas estão aqui na parte interna da Câmara Municipal, mas, finalmente, foram autorizadas as pessoas a estarem aqui na parte interna, a poderem acompanhar a sessão ordinária. E é isso que a gente espera que aconteça, que as pessoas possam acompanhar. Vou até pedir para a Fabiana vir para a campanha. A Fabiana esteve com a gente na segunda-feira, ela que é membro também desse grupo de pessoas apartidárias, que estava aqui justamente pedindo isso, né, Fabiana? Que as pessoas pudessem acompanhar a sessão de forma transparente, ordeira, organizada como está hoje. A gente vê que não houve nenhuma dificuldade para ser feito isso e, finalmente, isso foi conquistado, né, Fabiana? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente fica feliz com o primeiro passo, a gente já conquistou, já foi uma vitória nossa e, daqui por diante, a gente quer isso, quer transparência, quer acesso, né, e que nós tenhamos isso sempre, sem ter que ficar com protocolos, com ofícios, de forma livre mesmo, como a gente quer fazer o nosso trabalho sem, da melhor forma possível, honestamente, né? Coincidência ou não, essa autorização veio depois que a gente acabou fazendo a matéria e vocês vieram pressionar também, né? Porque desde abril, essa determinação que proíbe a presença das pessoas está em vigor aqui na Câmara Municipal de Itajú. E aí, depois da pressão popular e depois da entrevista aqui na clube, as coisas mudaram, né, Fabiana? Sim, coincidentemente. Espero que mantenha essa linha, né, que sejam coerentes, né, que acompanhem os planos do governo, todas as regras novas que estão tendo e a gente vai estar aqui, com certeza, né, dentro da regra, dentro do protocolo que foi exigido, porque não vai ser proibido, com certeza mais, né? Com certeza não. A gente espera também que isso não seja proibido. A sessão vai começar daqui a pouquinho, às 19 horas. Temos ainda, segundo o meu relógio, mais dois minutos. Mas aqui você justifica essa vitória de vocês estarem aqui dentro hoje, Fabiana? Ah, justifica o nosso esforço e, assim, até com vocês, que deram mais ajuda pra gente, né, é as batalhas. É o início mesmo dessas mudanças que a gente fala. Hoje, então, vocês vão poder saber, finalmente, o que acontece aqui dentro. Hoje a gente vai saber e a gente vai poder transmitir aos munícipes que, né, estão confiando também na gente. Muitos estão usando a gente como esse veículo, né? E, então, hoje a nossa vitória vai ser essa. Nós vamos saber realmente o que está acontecendo aqui dentro. E não venham de novo com essa justificativa de que por que não fizeram isso antes, nunca fizeram isso antes. Porque tudo tem um começo. E o começo nosso foi nesse momento. Nós escolhemos esse momento pra começar. Então, essa justificativa de por que não antes, podem esquecer, deletem, por favor, não votem mais com esse argumento que não colocam. É um argumento furado, né? De quem não tem argumento é a verdade, Fabiana. Essa que é a verdade. Então, felizmente, essa história teve um final feliz. Pelo menos em partes, as pessoas estão aqui. Eles tiveram que mandar antecipadamente um cadastro, né, com o nome e documento pra poderem estar aqui. Até pra ter um controle. São 12 vagas disponíveis. As 12 estão preenchidas hoje aqui. Você pode observar que entre as cadeiras tem algumas faixinhas zebradas, né? Pra garantir o distanciamento entre as pessoas. E também pra garantir que as pessoas possam acompanhar aqui a restrição da legislativa. Um detalhe. Aqui na entrada, ó, também tem álcool gel. Pode mostrar aqui, dona Marilene. Álcool gel 70, né? E todo mundo que tiver aqui dentro tem que estar usando a máscara pra poder permanecer na parte interna aqui da Câmara Municipal. Ou seja, de fato, a coisa tá acontecendo de forma transparente agora, né, Fabiana? Isso, agora é assim. A gente vai conseguir ver o que realmente tá acontecendo, ver com os nossos olhos o que tá acontecendo. Que é o que a gente quer, né? Finalmente. Os olhos da população, não vem. Finalmente. Eu vou aproveitar que tem um pessoal ali fora bater o papo com eles, tá? Vem pra cá, Marilene. A gente vai aproveitar a resenha aqui, que, como eu disse, a sessão de Câmara começa às 19 horas, dentro de alguns instantes, deve começar a sessão camarária. E a gente tá aqui fora aguardando esse momento pra poder até acompanhar e, é claro, né, comemorar junto com os munícipes aqui de Itaju, que finalmente puderam acessar a Câmara pra poder participar das sessões. Eu vou chegar aqui perto, tem dois vereadores aqui, aproveitar os dois aqui pra bater um papo com a gente, o vereador Boi e também o vereador Wellington Pegorim. Vereador Boi, primeiro com o senhor, bater um papo aqui antes de começar a sessão. Na sessão anterior, o pessoal não pôde entrar nessa, finalmente, pessoal autorizado, a população pode entrar. Queria que o senhor faça um pouquinho dessa alteração da medida. O senhor que, na sessão passada, inclusive, declarou que o pessoal era fogo de páreo. E continuou declarando. Isso aqui sempre foi assim, né? Em épocas de começo de outro mandato, sempre foi dessa maneira. Eu gostaria, eu gostaria. São dois mandatos meus, eu nunca vi isso aqui, só em começo de mandato. Então, por isso que eu falei a frase, fogo de páreo. E vocês podem, vocês vão acompanhar, vocês vão ver que vai ser um fogo de páreo. Mas eles não têm o direito de vir pelo menos uma sessão? Lógico, mas só na época da pandemia foi feito um decreto interno da Câmara, né? Sim, um ato. Isso, um ato, que a gente respeitou o ato, inclusive, que está voltando a pandemia de novo. Eu até adivino pessoas, a minha equipe está entendendo que a coisa não está de brincadeira. Aqui em Itajú nós já estamos com mais de 20 casos, gente. Então, a gente tem que se preservar. E foi um momento que a gente usou aí para os vereadores, vamos fazer isso, vamos fazer. Todo mundo concordou, você está entendendo? Inclusive, não tem nem a palavra, né? O senhor não concordou? É o ato da mesa, é o ato do presidente e da mesa diretora. A gente nem ficou sabendo, na verdade. Então, eu acho que a gente tem que respeitar, é o momento que a gente tem que respeitar isso, gente. Agora, por que justificativa foi desligada o sistema de som nas sessões anteriores, vereador? Porque hoje não tem a palavra, né? Então, só vai ler o projeto e vai para a votação. Mas, coincidentemente, no dia que o pessoal estava aqui, foi desligado o som? Antes, antes funcionava. Não, faz tempo já que está parado o programa de som. Faz tempo já que está. Quer dizer... Está desligado porque ficou só interno, não tem no plateia, não precisa usar. Desde quando começou, desde quando implantou a lei aqui dentro, a gente não usou mais o sistema de som. Então, quer dizer, não tem um sistema de transmissão oficial da sessão. Sim. A população não pode acompanhar na parte interna. E o sistema de som desligado, ou seja, nem quem está aqui na frente pode ouvir o que acontece lá dentro, é quase um clube do bolinho. É, eu acho vocês do jeito que vocês acharem. Eu acho que a gente está se preservando, certo? Então, eu fui de acordo e agora vocês pensam do jeito que vocês pensarem. Que tipo de preservação aconteceu com essa ausência da população? Agora, gente, nós estamos com uma epidemia, né? Gente, quem pensa de uma maneira, eu sou agente de risco. Eu sou pressão alta, eu sou diabético, eu tenho que me preservar. Sim. Você está entendendo? Então, o que for para ser preservado, eu estou de acordo. Porque eu sou agente de risco, cara. Agora, você já pensou uma câmera dessa aqui lotada? Não, lotada não está, né? Não, mas você já pensou. Porque isso aqui acontece só nessas épocas aqui. Você vai ver que eu vou falar para você e eu quero ligar para você e vir um dia. Um dia de surpresa. Mas é direito deles, vereador. Se eles quiserem vir só mais essa sessão, é direito deles. Tudo bem, mas nunca houve isso. Mas eles podem vir, é direito. Eu acho que deveria ter um pouquinho mais de respeito, você está entendendo? Pelo que está acontecendo, que hoje não é só no Brasil, é mundial. Sim. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de eco, um pouquinho de respeito. Eu sou agente de risco, cara. Eu tenho que me cuidar. Você está entendendo? Na campanha estava normal, aí podia. A campanha pôde em todo o Brasil, pôde em todo... Você está entendendo o que é? Eu fui contrário, sugestamente. Tanto é que você viu qual foi a abstenção que teve aqui. Sim. Dito, só para a gente entrar devido ao horário, mas eu só queria salientar que estou muito feliz com a população presente aí, participando das sessões. Acho que valeu a pena toda essa manifestação. Eu acho que depois de cada final... Eu gostaria que eu não ache isso aí, porque você está entendendo? Peço licença devido ao horário. Só perguntando para o Eletro Pegorim, aproveitando a presença do Boi aqui, se você concorda com a afirmação dele, o Eletro, que esse pessoal ia fogo de palha. Não, acho que não, porque... Acho, né? Eu não, porque eu estou vendo agora. Duas sessões, três sessões, né? Eles estavam aqui. E acredito muito, justamente porque o pessoal é partidário. Não é o pessoal que levanta a bandeira de um partido. Tem um dos três partidos que disputaram a eleição nesse grupo. Então o pessoal quer acompanhar a sessão, independentemente dos vereadores que estarão lá ano que vem. Eles querem saber o que está sendo pautado, os projetos que vão ser votados. Os projetos que estão aí, inclusive, a última pergunta para liberar vocês dois, entre eles tem um que autoriza uma licença dos concursados por um período de quatro anos. Queria saber a opinião dos dois a respeito desse projeto. O que vocês pensam? Se são favoráveis, contrários? Se acham que realmente isso é um bom projeto? Eu sou contrário. Inclusive, dia 17 vai ser pautado porque foi baixado a comissão, né? E aí vai ser a resposta da comissão e aí vai ser apreciado. Mas eu acho que o período que foi pautado isso, nós estamos em um período eleitoral. Então eu vejo isso como um benefício servidor nesse momento, é algo bem complicado. Não é inconstitucional essa lei, tanto é que o Bariri tem, outros municípios têm. Mas o momento que está sendo pautado após as eleições, para mim é muito sugestivo. Esperador, eu discordo um pouco com o Elton, porque é o seguinte. Se está dentro da lei, por que não? Então o senhor é favorável a essa lei? Sou favorável, sou favorável, porque aqui tem uma certa mania de se perseguir, de perseguição. Então eu acho que o funcionário tem o direito da dispensa dele, sim. Obrigado, vereador Boi, pela participação. É o direito dele. Então é isso, gente. Conversamos aí com dois vereadores. Vamos entrar? Nós vamos, nós vamos entrar já. Obrigado, viu, vereador. Então é isso, gente. Aqui na Câmara Municipal, conversamos aí com dois vereadores, né? O Elton Pegorim e também o vereador Boi. O vereador Boi que foi o autor da frase que esse povo que está aqui dentro é fogo de palha, né? E ele justificando e reafirmando que realmente ele pensa que o pessoal aqui é fogo de palha. Aí é uma opinião dele, é um direito dele de achar isso. Nós não temos aqui que questionar o que ele acha, mas sim o que a gente acha. E o que a gente acha é que a população tem direito de estar onde está. A população tem direito de vir quantas sessões achar necessário. Se uma, se duas, se dez, a população tem esse direito. E hoje, dia 8 de dezembro, finalmente, nesse... Oi? Oito? Nove. Nove? Nove de dezembro. Estou perdendo um pouquinho. Dia 9 de dezembro de 2020, depois de meses, quase dez meses de suspensão, esse direito está sendo garantido para a população aqui de Itaju, que finalmente vai poder acompanhar a sessão na parte interna. Aqui na frente você vê que tem algumas pessoas que estão também, que fazem parte desse grupo, né? Que estão aqui acompanhando. Inclusive, vem para cá, Dona Marilene. Para a gente poder conversar, tem alguns... Dentre essas pessoas aqui também, coincidentemente, hoje, tem alguns vereadores que foram eleitos, né? O Marquinho, vem cá, vem cá com o meu outro vereador que foi eleito. Dentro daqui hoje, inclusive, nós tivemos a presença desses dois vereadores que... Como é o nome do senhor mesmo? É Márcio Manzuti. O Márcio Manzuti e o Marcos Cobrem, né? Isso. Que foram eleitos para esse mandato a partir de 2021, estão presentes aqui. E eu queria que vocês contassem um pouquinho o que vocês acharam dessa medida agora de retornar a população aqui para a Câmara Municipal. Primeiro, Marquinhos, só pedi para você chegar um pouquinho mais perto aqui, Marcos, para poder contar para a gente o que você achou dessa medida que mudou aí a questão da vinda das pessoas aqui para a Câmara Municipal. Boa noite, Diego. Boa noite. Diego, isso é bom porque leva transparência para a população, né? Até então, tudo que estava acontecendo era dificultoso da população ter acesso. E a população entrando, o pessoal tem conhecimento, né? O que está sendo discutido lá dentro. O povo pode acompanhar e saber das novidades e de tudo que está sendo votado. Porque até então, se falava alguma coisa, mas a gente não tinha certeza do que estava sendo discutido. O vereador Boi reafirmou que o pessoal que está aí é fogo de palha. O senhor concorda com isso, vereador? Não. Essa é uma atitude interessante, até para a gente, que vai dar continuidade no ano que vem. Porque isso vai nos trazer força. Porque se a gente fizer um bom trabalho, uma boa gestão, isso vai nos fortalecer e dar a oportunidade da gente ter uma longa caminhada dentro da política. Então, isso é muito interessante. Não importa a quantidade que vai permanecer, o que importa é a qualidade das pessoas que estarão aqui. Maravilha. E para o Marcio, né? Isso. Para o Marcio vir até aqui perto para bater esse papo com a gente. Marcio, também a sua opinião a respeito dessa mudança que agora, finalmente, né? Depois de meses que a coisa estava daquele jeito, realmente, finalmente, começou, fez atualização desse ato e agora permitiu a entrada de 20% do total permitido na parte interna da Câmara. Boa noite, Diego. Boa noite, ouvintes. É, agora eles entenderam, né? Estavam errados, né? A respeito desse... do Covid aí, né? De 27 de abril, né? Então, agora, transparência para o povo. O povo está entrando aí agora, vão agora. Porque ficava suspeito, né, Diego? O que está acontecendo? O que não é? O que será? Né? Ficava meio uma tramóia. Então, agora, graças a Deus, aí vão 12 pessoas aí ouvir aí os projetos, né? Ou algumas indicações. E vai sair claro, né, nesse embarco aí. Como que vai ser a Câmara com vocês dentro dela a partir de 2021? Dois de lá tem que sair para que vocês dois entram. Aliás, além dos dois aqui que estão chegando, que são novos, tem mais dois. São quatro que foram trocados e mais dois que acabaram não concorrendo, né? O Wellington Pegorim e também um outro vereador que acabou não concorrendo. Então, trocou seis vereadores no total, né? Sim, né, Diego? Então, a gente está entrando com o pé direito, né? Queremos entrar com o pé direito aí e trazer resultados, né? E melhorias, né? E atender a necessidade da população, né? Então, agora, a gente iria trabalhar em união, né? A gente conversou já, né, Marquinhos, sobre isso aí também. Com outros agúres eleitos, né? Vereadores eleitos. E vamos ver se a gente trabalha em união com o povo que deram voto de confiança com a gente, né? Maravilha. Parabéns a vocês pela eleição e que em 2021 pra frente vocês façam um bom trabalho realmente aqui junto ao Legislativo. E tenham em mente o seguinte, se não tiver transparência, a gente vai cobrar transparência. Porque a população que foi quem depositou voto de confiança em vocês tem o direito de saber o que vocês fazem ali dentro. Sem dúvida. É por isso que nós temos que pensar em trabalhar para o povo e pelo povo. Pelo bom andamento do município, pelo crescimento do município, que hoje tá travado. E as pessoas depositaram confiança na gente e nós vamos dar essa resposta a partir de janeiro de 2021. Obrigado, Marcos. O povo pode confiar. Obrigado, Diego. Marcos Cobre, Márcio Mantovani, é isso? Manzuti. Manzuti. Márcio Manzuti, desculpe. Márcio Manzuti, então, os dois vereadores eleitos. A gente vai ter tempo pra decorar o nome do senhor, pode ter certeza. E é isso, gente. A gente aqui da frente da Câmara Municipal de Itaju vai finalizando por aqui, mas continua de olho nessa história toda. A mudança foi feita hoje, essa mudança que autoriza a presença do público. Nós entramos em contato também com o presidente da Câmara, o Silas, que continua afastado. E o que é mais engraçado é o seguinte, gente. Pra segunda-feira não dava tempo de mudar, mas pra hoje deu. Mesmo o presidente continuando afastado das funções, né? Eu não sei se tem a ver alguma coisa a presença da rádio ou a pressão popular. O que importa é que no fim das contas as coisas se resolveram e a população finalmente, depois de quase 10 meses, vai poder saber o que acontece lá dentro do Clube do Bolinha. A você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Compartilhe essa informação pra que mais pessoas tenham contato, pra apoiar também essas pessoas que estão aqui hoje buscando informações pra Itaju. E dentro de instantes, essa transmissão vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. E a você que ouviu pelos 570M da Clube, o nosso muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.